Uma idosa sofreu ferimentos na sequência de um incêndio num hotel no centro de Lisboa. Um curto-circuito estará na origem das chamas. Viveram-se momentos de pânico e de grande sobressalto. Pouco passava das seis e meia da manhã quando o alarme de incêndio tocou neste hotel na Praça do Rocio, em Lisboa. Oito clientes foram assistidos no local por inalação de fumos e uma idosa norte-americana de 73 anos teve mesmo de ser hospitalizada. Entretanto, já teve alta. Para um incêndio foram mobilizados mais de 50 elementos dos sapadores de bombeiros, apoiados por 11 veículos. Passados 10 minutos, as chamas foram extintas. Ao que a Record TV apurou, no interior do hotel estavam 64 hóspedes e 4 funcionários. Por causa dos trabalhos de limpeza, os clientes foram relojados noutras unidades do mesmo grupo hoteleiro. De acordo com os responsáveis do hotel, um curto-circuito no resto do chão terá causado o incêndio. Durante as próximas três semanas, a unidade vai fechar para obras, o que para o hotel representa um prejuízo de 10 mil euros por dia. Para o local, foi ainda acionada uma equipa de EDP para avaliar a extensão dos danos causados e a origem do incêndio.